Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa e se inscreva! Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar... Nossa, essa palminha aqui foi tipo de político, né? Você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado. E assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os selos que vão ao lado do seu nome. Emojis pra usar nos comentários dos vídeos ou chats de lives. Além disso, você também pode contribuir com o botão Valeu. E assim, o seu comentário fica em destaque entre os demais. Isso ajuda pra caramba as produções aqui do canal. Já quero agradecer muito a todos os membros, todo mundo que usa o botão Valeu. A galera que manda as perguntas pro Papo Furado colaborativo. Que inclusive é o nosso episódio de hoje. Papo Furado, Papo Furado, se você quiser mandar sua pergunta pro Papo Furado, como que faz? Como que faz, Caco? Você manda através desse QR Code escaneando aqui, ó, que tem aqui na tela. Ou então, você clica no link aqui da descrição, beleza? Manda lá a sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder aqui em episódio, beleza? A nossa primeira pergunta é do Vitor Martim. Assim como o Harry ganhou poderes do Voldemort quando foi transformado em Horcrux, um trouxa. Se for transformado em Horcrux, poderia ganhar poderes de um bruxo? Não. Por que eu acho que não? Simplesmente porque o Harry não ganha poderes extraordinários por ser uma Horcrux do Voldemort. Ele acaba tendo a capacidade de falar com as cobras e uma conexão ali com o Voldemort, né? Uma conexão meio mental e de alma com o Voldemort. Mas ele não ganha magia. Ele já era um bruxo, ele já tinha magia. Então eu acredito que não. E vou além, eu acho que um trouxa nem sobreviveria num caso como esse. Porque os bruxos e os trouxas, embora muito parecidos, têm uma diferença. Os bruxos são muito mais resistentes, eles vivem muito mais, por exemplo. Os bruxos não ficam doentes com doenças comuns trouxas. Por exemplo, um bruxo não tem gripe. A não ser que seja alguma gripe que seja derivada de algum vírus mágico, por exemplo. Mas você entende o que eu quero dizer? Eu acho que um trouxa nem sobreviveria, então não ganharia poderes. Porque nem o Harry ganhou poderes, ele ganhou algumas habilidades. Mas a magia que ele tinha já era dele. Próxima pergunta é do Victor DCO. Fala, Caco, beleza? Beleza. Por que o Harry não fica com outras cicatrizes ao ser atingido pelo Avada Kedavra pela segunda vez? Essa pergunta é interessante, e a resposta é bem simples, na verdade. Quando o Harry foi atacado pela primeira vez, lá quando ele era só um bebezinho, o corpo do Voldemort foi destruído. E ele foi destruído justamente pelo sacrifício que a Lillian fez pra proteger o Harry, certo? Só que ao ter o corpo destruído, a alma do Voldemort era tão fragmentada por conta das horcruxes e de todas as violações que ele fez, né? Todas as artes das trevas que ele usava. Que um pedaço acabou se soltando e se prendendo no Harry. E é justamente por isso que o Harry fica com aquela cicatriz. Porque foi o fato do pedaço de alma do Voldemort ter entrado no corpo dele. Na floresta, isso não acontece, porque o Voldemort não tem seu corpo destruído. E a maldição não acaba ricocheteando. Só por isso, beleza? A próxima pergunta é do RafaLCA. Rafa... Ráfrica. Sei lá, acho que é isso. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Comentando um bafurado anterior. Se a varinha das varinhas não passaria a lealdade para o Voldemort porque o Harry aceitou morrer sem revidar, ela então não deveria ficar com o Dumbledore? Porque ele morreu sem revidar? E isso se Draco não tivesse o desarmado? Ele morreu de forma combinada, era um pedido pra que ele morresse na mão do Snape. A varinha não deveria continuar sendo do Dumbledore? Comento isso, porque lembro do Dumbledore comentando com o Harry sobre isso naquele capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Abre aspas. Se o senhor planejou morrer nas mãos de Snape, pretendia que ele acabasse dono da varinha, não? Admito que tive essa intenção, mas não se realizou como pretendia, não é? Fecha aspas. Cara, é interessante analisar por essa perspectiva da varinha não ser passada pro Snape porque a morte do Dumbledore foi combinada. É realmente interessante. Mas é aquilo, o Draco desarmou o Dumbledore, então a varinha passou pra ele. Se o Draco não tivesse desarmado, a varinha teria passado pro Snape? É uma questão válida. Talvez a varinha realmente não tivesse passado. Talvez ela, de fato, se manteria com o Dumbledore. Mas nós nunca vamos saber uma resposta exata pra isso. Porque as varinhas são misteriosas, principalmente a varinha das varinhas. Talvez o Dumbledore combinasse com o Snape uma forma dele tomar a varinha do Dumbledore. É realmente resistir pra que a varinha entendesse que ele foi desarmado. Ou que não foi algo combinado. O que acontece com o Harry é que o Harry sequer levanta a própria varinha pra se defender. Então tem uma certa diferença ali. E, tipo, naquela altura ele já era dono da varinha também. Então tem todos esses detalhes que precisam ser levados em consideração. A próxima pergunta é da Ana Bia. E aí, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tenho uma dúvida com relação aos lobisomens. Digamos que um trouxa fosse mordido e conseguisse sobreviver ao ataque. Ele acabaria se tornando um lobisomem também? Ou somente um bruxo pode adquirir a licantropia? Grande abraço de uma membro do canal. Um grande abraço, Ana Bia. Eu fiz um vídeo há muitos anos atrás sobre esse tema. Do que aconteceria com trouxa se ele fosse mordido por um lobisomem. E, segundo os maiores especialistas, a maioria deles morre. Não tem relatos de trouxas que sobrevivem a ataques de lobisomem. Pode acontecer? Pode, é extremamente raro. Mas ele não vai se tornar um bruxo. Ele só vai se transformar num lobisomem na lua cheia mesmo, como de costume. A próxima pergunta é do Gui Serra. E ela também tem a ver com licantropia, olha só. Oi, Caco, tudo bom? Tudo bem, e você? Sabemos que tanto homens, mulheres e crianças podem sofrer de licantropia. Mas seres como centauros, gigantes, duendes, elfos podem ser licantropos também? Abraço. PS, a Catarina é muito fofa. Muito obrigado pelo carinho. E não, a licantropia não afeta outros seres como centauros, duendes, elfos ou gigantes. Ela afeta somente bruxos. Tanto que lobisomens nem atacam esses tipos de criatura. Um lobisomem nunca vai atacar um centauro, nunca vai atacar um elfo, nunca vai atacar um duende. Eles só atacam humanos. A próxima pergunta é do João Gironde. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem. Duas perguntas em uma. Ah não, o que é isso? Duas perguntas? Você pagou só uma? Brincadeira, bruxão, vamos lá. De onde vem o apelido Caco? Bom, nem eu sei. Simplesmente, os meus pais sempre me chamaram de Caco desde pequeno. E por favor, explica o que foi aquele sonho limbo do Harry com o Dumbledore? Quando foi atingido pelo Avada Kedavra em Relíquias da Morte? Li os livros, mas não lembro. Carinha de quem não lembra. Então, cara, essa pergunta é muito legal. E eu também peguei ela pra fazer um vídeo específico sobre... Eu juntei com mais outras duas perguntas, que vocês vão saber quais são, né? Primeiro foi a do Fantasma Atravessar pelo Véu, que já saiu o episódio de Papo Furado. A outra foi essa daqui, que eu também vou responder aqui, mas vai ter um vídeo mais aprofundado sobre. Enfim, aquele limbo é um estado que o Harry se encontra, que acontece dentro da mente dele. Mas que não deixa de ser real, porque a mente, a alma, ela está interligada. Então, aquilo ali era a alma dele, a consciência dele, tudo que ele foi, tudo que ele já tinha vivido. Todos os seus sentimentos, todas as suas lembranças, tudo, tudo, tudo é a alma do Harry, aquilo ali. E ele está no limbo, que é justamente o local entre o caminho a seguir e entre o mundo dos vivos, beleza? A próxima pergunta é do Felipe Barcelos. A magia de Harry Potter vai diminuindo conforme os bruxos vão usando ao longo do dia? Um bruxo poderia, em algum momento, não ter poder mágico pra lançar, por exemplo, uma Vada Kedavra? Inclusive, eu respondi uma pergunta parecida com essa no outro Papo Furado, né? Se os bruxos tinham um limite de magia ali. Cara, não, não vai desaparecendo, os bruxos não têm uma barra de carregamento de magia ali, né? Isso não acontece. A próxima pergunta é da LaraDS. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem. Estava relendo Câmara Secreta e voltei mil vezes na parte em que o Harry e o Ron estão conversando com a Aragog. Porém, não achei quando ela fala da menina que morreu e foi encontrada no banheiro. Isso foi falha dos livros? Ou eu que deixei passar algo? Não, o Aragog fala que sim, ó. Se liga só. O Harry pergunta, então você nunca atacou ninguém? O Aragog responde, nunca, falou a aranha rouca. Teria sido o meu instinto, mas por respeito a Hagrid, eu nunca fiz mal a um ser humano. O corpo da menina que foi morta foi encontrado no banheiro. Tá aqui no livro, ué. Às vezes, você pulou a parte, não sei. Mas tá aqui no livro. No livro, tá aqui a parte sim. A próxima pergunta é quem mandou foi Pits. E aí, Caco? Beleza, beleza. Parabéns pela filha, obrigado. O que aconteceu com o corpo de Voldemort nas duas mortes? Foi enterrado? Pergunta muito legal, e eu juntei ela com mais outras duas pra fazer um vídeo muito legal sobre o Voldemort, sobre o que aconteceu depois que ele morreu. Sobre a alma, sobre fantasmas. Tá muito legal esse episódio, sério. Eu não sei quando vai sair, mas vai sair em breve, já tá gravado. É que parece que essas perguntas aqui, eu simplesmente peguei agora mesmo e tô gravando, né? Não, mas essas perguntas aqui, ixi, tem mais de meses que elas foram mandadas. Então tem mais de meses que a gente tá trabalhando nelas aqui, beleza? Por isso que eu peço sempre pra ter paciência quando vocês mandam as perguntas, porque leva tempo. Então vamos lá, o que aconteceu com o corpo do Voldemort nas duas mortes? Tá, na primeira ele não morreu, né? O corpo dele foi destruído, simplesmente desintegrado. Mas depois, né? Lá em Relíquias da Morte, quando ele é de fato morto e o corpo dele fica caído ali no chão, eles colocam o corpo do Voldemort numa câmara fora de Hogwarts, mas que fica próximo ao grande salão ali, sozinho, isolado. Provavelmente, essa câmara fica servindo como um mausoléu ali pro corpo do Voldemort. Isso é a informação que a gente tem do livro, que eles colocam o corpo do Voldemort separado dos outros corpos. Agora, se eles deixaram o corpo ali pra sempre ou se eles deram um fim, desintegraram o corpo com magia, porque a gente sabe que dá pra fazer isso, né? Porque o próprio Bartol Crouch Jr fez isso com o pai, depois que ele o matou, né? Ele transfigura o corpo do pai em ossos e aí enterra na Floresta Proibida. Agora, não sei se fizeram isso com o corpo do Voldemort ou se só deixaram lá nessa câmara próximo ao grande salão e lacraram ela lá, deixaram ela fechada. Mas ele foi colocado nessa câmara. E a nossa última pergunta, quem mandou foi Cris Martinho. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Como funciona o dormitório da Grifinória? Pois no quarto do Harry só tem cinco camas, mas existem muitos outros alunos na casa. E parece que só tem duas portas que dão acesso aos quartos. Um dos meninos e outro das meninas. É um encantamento? Então, o que acontece? A Grifinória fica numa torre, né? O dormitório do Harry é para alunos do mesmo ano que ele. Ou seja, naquele ano de 1991, foram selecionados pra Grifinória Harry, Ron, Simas, Dino e Neville. Então, só eles dividiam o dormitório daquele ano do primeiro ano. Então, eles entraram naquele ano, no primeiro ano foram eles cinco. No ano seguinte, eles vão pro dormitório do segundo ano. No ano seguinte, do terceiro. E assim vai. Então, tem o dormitório pra cada ano, tem sete dormitórios. Isso é explicado no livro? Não é explicado no livro. Mas é a dedução mais óbvia que a gente pode chegar. E em Hogwarts Legacy, que foi lançado recentemente, mostra exatamente que cada dormitório tem um ano específico. Então, tem o dormitório do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto... Por isso que não se mistura, entendeu? Beleza? Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, eu espero que você deixe seu like aqui, que faz muita diferença. Deixe o seu comentário. E olha só, se você mandou a sua pergunta pro Papo Furado colaborativo e ela ainda não foi respondida, relaxa, fiquem tranquilos. Demora mesmo o processo pra selecionar as perguntas, fazer os roteiros e gravar os vídeos. É demorado mesmo, então relaxem, beleza? Se você mandou a sua pergunta, ela vai ser respondida. E quem sabe ela não ganha até um episódio só pra ela, um bônus aí. Igual eu fiz com essas outras três perguntas que eu achei interessantíssimas. E decidi criar um episódio juntando elas. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito. E até lá, Malfeito Feito. E até lá, Malfeito Feito. Legenda Adriana Zanotto